Trama Total diz Então é isso, dia da apreciação, será o melhor de todos Todos nós sabemos que crianças são monstros e filhados Mas hoje é dia da apreciação e com certeza eles vão me apreciar Puxo e custa-lo Decoração Olhas Pintas Colum Colbertura Eles ficarão muito gratos e vão me apreciar muito por essas decorações As crianças vão adorar Ei, crianças, falar alguma coisa diferente hoje? Mas você tomou banho? O que é o dia da apreciação? Não Mas ninguém faz nada pela gente É, eu mesmo tive que ir pegar um cupcake naquela mesa de lanche decorada e colocar na minha própria bolsa Ah, você pode nos dar um exemplo de coisas para apreciar? Ah, claro que sim Você deveria apreciar a pessoa que te mantém segura no zoológico Eu faço Ou alguém que lê bons livros sobre trabalho com madeira Ou uma pessoa que abre folhas para você E é caro alguém que organizou uma peste para você, também deve ser apreciado Ah, eu entendi. Eu aprecio. Ô, Calde, obrigado por ser você. Estamos casados agora? Ah, tudo bem. Beleza, vamos iniciar a apreciação. Eu vou deixar que o Calde venha aqui. O que? Meu papo estava feio. Ninguém me deu um cartão. É, ganhamos muitos cartões. Não fazíamos ideia do quanto éramos apreciados. Olha, apenas tem cartões. O que? Tem uns caras que estavam apenas em alguns episódios. Como eles estão aqui? Me tomou até um carro de nenhum. Não ganhei até o cartão. Eu aprecio todos vocês. Quanto mais amigos eu quiser. Não tem mais funerals pra eu ir. Ah, muito bom. Ei, espera aí. Eu achei bem ruim. Eu aprecio muito a forma como esconde nossos frinquedos. Essa foi pro estilo revolucar. Já! Tem um cartão pra essa coisa, é? Chefe, acho que isso não é uma coisa muito legal que se fizeram hoje. Parece que alguém esqueceu o significado do dia da apreciação. Ah! Está tudo brisca. As crianças ganharam esse papo, mas o dia ainda não tem que ir. O belo jantar vai garantir que as crianças apreciem, seu professor. Quer ter encontrado uma boa receita dos seus livros? Não. Não. Também não. O que é isso? O cronão não me come. O cronão não me come? Ah! Eu acho que é uma definição de um livros. Será que tem alguma receita boa aqui? Hum! Um termo de apreciação para crianças que não apreciam nada. Ah! Isso é perfeito! Deixa eu ver. Tempero? Tempero de sapa e pó. Ah! Será que nós temos? Ah! Olha só! Nós temos! Que tal esse aqui? Adicionar quatro pacotes de molho esmerdante, duas gotas de lágrimas de lãster, um DVD corpo lãster no espaço, uma xícara de plutônio e três pílios de alho. Oh! Parece de mau álito! Ok! Talvez um pouquinho. Esse peru vai ficar muito bom! Igrejas, eu tenho certeza de que ficarão agradecidos pelo peru de apreciação que eu estou fazendo. O que foi isso? Ah! Não foi nada! O peru está bem? Mas que peru? Olha, Charles, sabe o que seria legal? Se você realmente tivesse feito um peru. Mas eu fiz! Eu realmente aceio o peru! Ah! Isso aí não tem! Eu não entendo! Estava bem aqui! Ok, isso deve resolver. Nada combina mais com um dia de apreciação que uma boa envelhe a canção de tuba. Gritem os nomes das pessoas pelas quais você é grato. Não sei se eu gosto muito de tuba! Eu também não! Quanto é a hora do lanche? Minha barriguinha não aprecia estar com fome. E aí, o que foi isso? Mas que será que posso parar? Eu não estou gostando notinha desse jeito dele hoje. É? Bom, eu não acredito... O que é aquela coisa? Eu fiquei tão assustado. Eu estou sujeitando caldo. Eu encontrei um livro falante com o rosto. Um cronome não me copa. Chefe, me diz que você não tirou a receita do peru nesse livro. É? Diz que rende algumas conções para crianças ingratas. Continue lendo. Para crianças ingratas, invocando, Doublehead e Cyber Peru para caçá-las por esporte. Isso não significa atalho. Beleza. Vamos testar. Cole, diz que você não aprecia o chão. Tudo bem. Eu não apreciei você, ché. Estou sem decisiones. Meu senhor, eu disse. Tudo bem, tudo bem. Você está certa. Agora façam exatamente o que eu digo. Vamos se esconder no porão. Estaremos mais seguros aí dentro. É, aqui é muito mais seguro. Todo mundo sabe que peruos não descem riscados. E quando eu dou o rio, vai? Por que aqui embaixo tem cheiro de cranberry? Aquele maluco prendeu todo mundo com o pote de molho de cranberry. Que sacão ao fraco. Vamos sair daqui. Oh, não mesmo. Quem não está preciando mais dessa bagunça aqui sou eu. Olha o especial, ché. Vai na fé. Os dois conseguem jogar esse chão. Como acha que parou isso? Eu já sei. A receita diz que podemos destruir o peru ofrecendo alguém que esquecemos de elogiar. Mas quem? Quem? Está de brincadeira? Guarda de trânsito? Ah, motorista de ônibus. Ah, beleza. Ah, coa. Quem quer que seja? Poderista fazendo alguma coisa com o rio está agora mesmo. Vem na nossa frente. Ah, tudo. Beleza. Eu vou lhe dar com isso sozinho. Ah, coa. Da tua batata, maiaçada. Já é. O chefe saltou um dia sozinho, não é, pessoal? Uh, e esse peru está cheirando muito bem. Chefe, agora não. Ainda estamos tentando pensar na pessoa que não apreciamos hoje. A gente sabe que não importa mais. Mas isso está surtando a gente. Ah, está na coxinha da língua. Eu sei quem é. E quem é, oi? O cabalhão. Sim. Por você ensinar que a apreciação é importante. Não precisa ser uma perna, chefe. Todas as mãos. Tá na coxinha da língua. E quem é que se faz? Não precisa ser uma perna. E quem é que se faz? Não precisa ser uma perna.